Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje, com muitas informações do Santos, Léo Batistão regularizado. Vamos falar também sobre Emiliano Velasquez, se ele joga ou não contra o Cuiabá. E também quero projetar o Santos para a partida contra o Cuiabá. Qual a provável escalação do Peixe para esse jogo que, para o Santos, é decisivo, sim, no próximo sábado contra o Cuiabá. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Bidou. Léo Batistão está regularizado no BID. Tudo certo com o Léo Batistão. Ele que já treina no Santos há pelo menos 15 dias. está pronto para a partida contra o Cuiabá no próximo sábado. Ele que não atua uma partida profissional há pelo menos 45 dias, mas agora sim está regularizado. Está bem fisicamente. Esses 15 dias foram importantes para o Léo Batistão ganhar o melhor condicionamento físico. E ele será titular absoluto no próximo sábado contra o Cuiabá. deve sobrar para o Marcos Leonardo. O Santos que vai jogar num 4-4-2, mas daqui a pouquinho eu vou esboçar o time do Santos que vai jogar contra o Cuiabá. E uma outra informação bem importante é que o Velasquez ainda não está confirmado como titular. Ele já está treinando normalmente com o restante do elenco. Está um pouquinho abaixo fisicamente e talvez precise de mais alguns dias para realmente ficar 100% da sua forma física. Ele pode ser relacionado contra o Cuiabá, mas é muito possível que a dupla de zaga para o final de semana tenha Robson Reis e Wagner Palha. Que o Santos repita a mesma dupla de zaga do jogo do final de semana, onde o Santos perdeu para o Flamengo 4-0 na Vila Belmiro. O Santos que não terá grandes alterações, com exceção da entrada do Léo Batistão na frente. Um provável Santos para o duelo contra o Cuiabá terá o seguinte time. João Paulo, Mattson, Robson Reis, Wagner Palha e o mantido Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, mais uma vez, deve ser titular. Aliás, enquanto o Fernando Diniz for treinador do Santos, o Felipe Jonathan é eterno ali na lateral esquerda. No meio campo, Camacho, Jean Mota, Sanches e Pirani. E na frente, dois atacantes. Léo Batistão jogando pela direita e Lucas Braga jogando pela esquerda. O Santos vai jogar num 4-4-2, provavelmente no próximo sábado contra o Cuiabá. O jogo está marcado para as 21 horas, hein? O jogo está marcado para as 21 horas no sábado lá em Cuiabá. O jogo é importantíssimo, né? O Santos que está a 4 pontos do Z4, ganhando-se distancia. E a diferença para o G6 também não é grande. Portanto, o Santos está numa posição intermediária da tabela, né? 4 pontos da zona de rebaixamento e poucos pontos também da zona do G6 do Campeonato Brasileiro. Então, a vitória é importantíssima. Primeiro, porque a pressão em cima do trabalho do Fernando Diniz é muito grande. Falávamos aqui nos últimos dias que a diretoria do Santos tem como deadline sobre esse trabalho do Diniz o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo de volta na Vila Belmiro. Se o Santos perder a classificação contra o Atlético na Copa do Brasil, a situação do Fernando Diniz se complica. Caso contrário, o Diniz vai sendo mantido. O jogo contra o Cuiabá, mesmo com um resultado ruim, deve aumentar a pressão. Mas é muito provável que se o Santos não vier com o resultado positivo de Cuiabá, o Diniz seja mantido. A diretoria confia no trabalho do Fernando Diniz e realmente o grande teste será contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Vamos torcer para que o Santos faça uma grande partida contra o Cuiabá. Os reforços chegando, o Augusto Galvão, que não é uma indicação do Fernando Diniz, já está à disposição. O Velasquez também à disposição. E o Tardelli tem ido muito bem nos treinamentos, hein? Se falava mais ou menos em 15 dias para o Tardelli, olha, pode até pintar um Tardelli nos relacionados para o jogo contra o Cuiabá. É difícil, é remota essa possibilidade, mas é muito certo que o Tardelli esteja à disposição na próxima partida do Santos contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. O Diego Tardelli está sendo muito elogiado internamente. Está magrinho, está bem fisicamente. É claro que o condicionamento físico do Tardelli precisa se aperfeiçoar, né? O Tardelli que disputou o último jogo como profissional em fevereiro desse ano. Portanto, há muito tempo o Tardelli não joga uma partida profissional. Meus amigos varandeiros, uma notícia importante é sobre o Sandri, né? O Sandri que tem se recuperado muito bem da lesão no joelho. Ele que rompeu os ligamentos. O Sandri que tem uma previsão para retorno em outubro, né? A previsão inicial era que o Sandri voltasse no final de outubro, começo de novembro. E olha, é um jogador que vai fazer realmente muito bem para esse meio campo do Santos Futebol Clube, né? O Santos que tem o Jobson retornando nos próximos dez dias. O Robson que já está ficando à disposição do treinador Fernando Diniz. E o Sandri podendo voltar no próximo mês de outubro. Portanto, são boas notícias. Um grande reforço caseiro à volta do Sandri no meio campo, né? Já dá até para imaginar esse meio campo do Santos Futebol Clube, né? Com o Sandri ali de primeiro volante. Não sei se é ao lado do Camacho, se vai sobrar para o Jamota, se não vai. A grande realidade é que o Sandri está muito perto de voltar aos gramados. Uma excelente notícia para o torcedor santista. Olha, sobre a renovação de Vinícius Balieiro. O Vinícius Balieiro, o Santos que ainda tenta renovar o contrato do Balieiro. Ele que tem contrato com o Santos até abril do ano que vem. E uma nova rodada de conversa foi agendada para essa semana com os empresários do Vinícius Balieiro. A última conversa não foi muito positiva. Existe uma distância entre a pedida do Balieiro com aquilo que o Santos está oferecendo de salário. E a expectativa é que esta semana Santos e Balieiro consigam definir de vez a renovação do contrato. O pai do jogador tem colocado algumas dificuldades. Inclusive, já mencionou que o Balieiro tem propostas de times de fora do país. Vamos aguardar. O Balieiro é bom jogador, mas eu entendo que o Santos não deve fazer loucuras financeiras para renovar com o Vinícius Balieiro. Que foi bem com o Cuca, foi bem com o Marcelo Fernandes no ano passado. E esse ano, praticamente, não jogou. É um jogador interessante, sim, mas eu acho que tem um limite para renovar com o Vinícius Balieiro. A situação do Marcos Leonardo permanece indefinida. Ele que tem contrato até outubro do ano que vem. O jogador que há dois meses atrás alegou que estava mudando de empresários e, por isso, as conversas não avançaram. Há praticamente dois meses ele definiu seus novos empresários, seus novos agentes e, mesmo assim, a renovação do seu contrato ainda não evoluiu. Do bom jogador Marcos Leonardo, que deve ser reserva no próximo sábado contra o Cuiabá. Reforços. O Santos ainda trabalha, pelo menos, com duas contratações até o dia 24 de setembro. Lembrando que o Santos agora precisa contratar jogador brasileiro, né? O Santos precisa contratar jogador brasileiro até o dia 24 de setembro, a data limite para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Muito se fala que o Santos está atrás de um meia. Os nomes ainda são mantidos em sigilo pela diretoria do Santos Futebol Clube e mais um meio campo de contenção. O Santos que vai trabalhar com oportunidades de mercado, jogadores que estão sem contrato e que venham realmente com valores baixos de salário, né? O teto do Santos hoje é de aproximadamente 200 mil reais. Vamos aguardar se realmente vem mais alguém para essa janela do Campeonato Brasileiro, essa janela final do Campeonato Brasileiro que permite inscrição até o dia 24 de setembro. É isso, meus amigos varandeiros, o Santos continua se preparando para o jogo contra o Cuiabá. Havendo qualquer novidade, eu volto ainda hoje com informações do Peixe. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço. Meio-dia tem o Santos Total com muitas informações do Peixe ao vivo para você que está ligadinho no canal. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!